Agora teve também uma outra história, mais um acidente que terminou com um homem ferido. Ele estava em uma moto, foi surpreendido por um micro-ônibus. Olha aí o momento do atendimento. Vamos saber agora os detalhes. Ferimentos no rosto, fraturas e pescoço imobilizado. Esse homem estava nesta moto, que está bastante danificada. A batida contra um ônibus aconteceu na Avenida Luísio Pires Condeixa, no bairro Saguassu, região central de Joinville. Chegamos em um local, vítimas tinham sido atendidas por técnicos de enfermagem e também bombeira voluntária. Fizemos a avaliação inicial, o mesmo apresentando um TCE moderado, com os corações de região da face e ferimentos nos braços e uma fratura fechada de fêmur. Colocamos o mesmo em protocolo e será conduzido ao Hospital São José. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Voluntários, o motorista do ônibus foi atravessar a Avenida e não viu a aproximação do motociclista, que acabou lançado do veículo. As polícias civil e militar estiveram no local para primeiro atendimento. Os bombeiros chegaram minutos depois. O homem recebeu os cuidados e foi encaminhado ao Hospital São José. Bom, a gente vai continuar toda semana aqui, né, acompanhando esses acidentes, porque todo dia acontece alguma coisa, toda semana tem gente se esborrachando aí nas ruas, nas rodovias. A gente fica triste de saber tamanha desplicência no trânsito. É complicado, viu, gente?